Oi, gente! Mais um episódio da nossa série Autoestima no Ar. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como ter maturidade no dia a dia. Como entender que nem tudo é como a gente quer, nem tudo é como a gente deseja, nem tudo aquilo que a gente sonha, que a gente almeja vai acontecer. Como se contentar e ser feliz, mesmo sabendo que as coisas não são sempre do jeito que a gente quer e que os nossos desejos não vão se realizar o tempo todo. Pois é, eu decidi trazer esse tema aqui pra série porque eu recebi uma pergunta lá no Instagram de uma seguidora, na verdade não foi uma pergunta. Eu postei uma caixinha no domingo sobre nova semana, dia de recomeçar e todo mundo mandando umas coisas assim pra dar um ânimo pra nova semana. E aí uma seguidora escreveu assim, que todos os nossos desejos sejam realizados. E aí eu respondi, sinto muito te informar, mas eles não serão. Então o vídeo de hoje vai ser pra falar um pouquinho mais sobre isso. Bora lá! Bom, primeiramente, se você caiu aqui de paraquedas, eu iniciei essa série sobre autoestima nesse ano de 2020 porque eu sempre recebia e ainda recebo muitas mensagens, muitas perguntas relacionadas a isso, né? A autoestima, comportamento, a inseguranças, enfim. Tudo isso porque eu passei pela transição capilar e aconteceram muitas mudanças na minha vida nessa época e eu comecei a falar sobre isso. E aí, nesse ano de 2020, eu decidi iniciar essa série sobre autoestima pra gente falar disso de forma mais profunda, sabe? Pra não ter simplesmente vídeos motivacionais, vídeos que vão te animar por um momento mas que depois você vai se sentir mal de novo. Então se você é daquelas pessoas que um dia tá com a autoestima boa, outro dia tá com a autoestima baixa, um dia você se sente bem, outro dia você se sente mal e não sabe o porquê disso tudo, essa série é pra você. Assiste desde lá o primeiro episódio, que vocês vão poder entender melhor e se conhecerem mais, né? Essa série é pra quem quer trilhar um caminho de autoconhecimento, de amadurecimento, pra que vocês se tornem a melhor versão de vocês de verdade, né? Sem aquele papo clichê de sempre, aquelas coisas que só dão uma animação por um momento, mas depois passam. O que eu quero pra vocês nessa série não são coisas que passam. Mas, enfim. Sobre esse tema de hoje, né? A ideia surgiu dessa pergunta, né? Dessa fala de uma seguidora lá no Instagram que todos os nossos desejos sejam realizados. E é óbvio que esse vídeo não é uma crítica ao que ela falou. Eu entendi muito bem o sentido que ela quis dizer, né? Ela quis falar isso pra dar um ânimo mesmo, né? Pra semana. Mas isso me fez refletir muito, muito mesmo. E eu vi que vocês gostaram da resposta que eu dei, então eu decidi aprofundar mais aqui nesse vídeo. Então, se você sonha com um dia em que todos os seus desejos serão realizados, eu sinto muito te informar, mas eles não serão. Isso não vai acontecer. E você já pensou que loucura se todos os nossos desejos fossem realizados? A gente não sabe ao certo o que é melhor pra nós. A gente só acha que a gente sabe, né? Por mais que a gente ache que a gente sabe o que é melhor pra gente, a gente nunca sabe mesmo. Então, viver acreditando que todos os nossos desejos devem ser realizados, nos leva a agir como uma criança que tá no supermercado e quer várias coisas desnecessárias. Quando ela percebe que os seus pais, com toda razão, não dão tudo o que ela quer e não satisfazem os seus desejos, ela se joga no chão do mercado e começa a fazer birra. E eu não quero que você viva a sua vida inteira se jogando no chão do mercado porque as suas vontades e os seus desejos não foram realizados. E eu sei que muitas vezes a gente deseja uma coisa ou quer alguma coisa. Não é por mal. Às vezes é até uma coisa boa mesmo. Mas é como eu falei, a gente nunca vai saber ao certo tudo aquilo que a gente realmente precisa, sabe? Tudo aquilo que realmente vai ser bom de verdade pra gente. E se a gente tivesse somente essas coisas boas, essas coisas confortáveis, na verdade, né? Essas coisas doces que a gente sempre quer, a gente não cresceria nunca. É como a criança que chora, que faz birra no mercado, que só quer chocolate, que só quer bala, que só quer doce. Imagina se ela só comesse isso o tempo todo. Ela não iria crescer forte e saudável. E muitas vezes aquilo que é amargo, que talvez não vai ser tão prazeroso, tão doce, é o que vai nos fazer crescer. Eu li uma frase aqui que dizia o seguinte, Não fujas dos sofrimentos, porque neles está a tua saúde. E assim, não é pra gente procurar o sofrimento, não é pra gente, sei lá, ser masoquista. Não é isso, não mesmo. Mas é que assim, todo mundo tem sofrimento, todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades. E viver querendo fugir disso é sair da realidade, é agir como criança o tempo todo. É você estar diante da vida sendo sempre passiva, sabe? Sempre querendo que tudo e todos façam a sua vontade o tempo todo. E as coisas tem que ser do jeito que você quer. E se as coisas não estão sendo, se alguma coisa não dá certo, é porque a vida está contra você. E aí a gente nunca amadurece de verdade, sabe? Porque muitas coisas que a gente reclama o tempo todo, e damos birra por causa disso, nem são problemas tão grandes assim, né? Nem são sofrimentos tão profundos. Às vezes é só a vida acontecendo. Isso de é só a vida acontecendo, depois que eu entendi, depois que eu ouvi isso pela primeira vez, muita coisa na minha vida mudou, né? Eu lembro que eu vivi, às vezes, sofrendo muito por coisas que, às vezes, nem eram problemas, sabe? Era só a vida acontecendo. A vida acontece e vai ter problema, vai ter pepino pra resolver, vai ter sofrimento, vai ter coisa que é desagradável, vai ter coisa que é mais amarga. Mas vai ter coisa que é mais doce, vai ter coisa que é alegre. E essa é a vida acontecendo. Algumas pessoas, diante dos incômodos da vida, melhoram. Porque elas olham pra aquela realidade e compreendem, né? Que é a vida acontecendo, que é aquilo que elas têm no momento, é aquilo que elas têm nas mãos. E aí elas conseguem ser compreensivas e aproveitam cada momento pra crescer. Já outras pessoas pioram, né? Dão birra, reclamam de tudo o tempo todo, se jogam no chão do mercado e querem que tudo corresponda aos seus desejos o tempo todo. Então, o que cabe a nós é amar a nossa realidade. Amar a nossa vida, aquilo que nos é dado a cada instante, é enxergar tudo o que nos acontece como uma providência. Não pra que a gente fique parado, pra que a gente fique conformado, pra que a gente se estacione. Muito pelo contrário. Quem se estaciona é quem reclama, quem fica dando birra, quem se joga no chão do mercado e não levanta desse chão pra fazer a vida acontecer com o que se tem nas mãos. Então, amar a nossa realidade é olhar praquilo que tá diante da gente e, esforçadamente e com muita alegria, cumprir o nosso dever dia após dia, sempre amando mais, servindo e buscando ser melhor. E é isso que eu quero pra vocês, esse é o intuito dessa série, porque a vida real, ela pode ser muito mais saborosa do que você imagina. E agora, eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês refletiram a partir desse vídeo. Não esqueçam de me seguirem lá no meu Instagram também, me acompanhem nos stories, porque eu sempre tô respondendo vocês por lá, tô interagindo, tô postando caixinha de perguntas, a gente conversa sobre várias coisas, então, me acompanhem por lá. Tem vários conteúdos exclusivos. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo, né, essa série com alguma amiga. Eu vou deixar o link da playlist aqui nos cards, pra quem ainda não assistiu e maratonar tudo, tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus E aí Amém.